Bom dia, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou com voz de sono porque acabei de acordar. Mentira, não acabei de acordar, mas acordei um bocadinho. Ontem tive um surto nervoso e achei que era boa ideia começar a pintar a parede azul do meu quarto. Keep in mind que a tinta estava estragada, estava toda esquisita. Eu não tinha um escadote. Havia outra complicação que eu não me estou a lembrar qual é. A complicação é que era eu a pintar, não é? Pronto, comecei a pintar a parede. Vou deixar aqui os clipes para vocês verem. Neste momento eu só precisava que alguém me estivesse aqui para dizer, Amélia, para! Isso vai correr mal! Então, malta, para dar contexto do que é que se está a passar, esta é a minha parede azul. Se vocês estão cá há um tempo, sabem que esta parede azul é um flop no meu quarto, porque como podem ver, está tudo mal pintado, não é? E eu não escolhi esta parede. E todo o meu quarto é branco, madeiras e depois temos uma parede azul à toa. Portanto, eu quero pintá-la há muito tempo. E pensei, fogo, não me apetece gastar dinheiro em tintas, sou uma estudante, não quero gastar dinheiro desnecessário e descobri que tenho tudo aquilo que preciso para pintar esta parede cá em casa. Por isso eu estou a isto. Se calhar estou a isto. Estão a ver? Isto. De pintar esta parede agora. Coisas que podem correr mal. Não está calor, portanto, mesmo que eu abra as janelas, este quarto nunca vai estar, tipo, com uma boa temperatura para isto secar rapidamente. Depois, eu nunca pintei uma parede, também é ótimo. É que vou ter que dormir no sofá hoje. E eu não queria ter que dormir no sofá amanhã porque amanhã é a véspera do meu primeiro dia de aulas em que eu vou ter que acordar às seis e meia. Por isso convém aí que eu dormisse decentemente. Mas será que não vale a pena? Mãos à obra. Já toda a gente sabe onde é que isto vai, não é? Vou a buscar as coisas. Mãe, pai, se tiverem a ver isto, não precisam de me ir buscar. Está tudo bem. Temos outro problema que eu ainda não disse que é, eu não tenho um escadote, portanto, eu não tenho a certeza como é que eu vou pintar o teto. Mas isto também são problemas para depois, não é? Às vezes pergunto-me o que é que será que aconteceu à minha consciência para ela estar tão caladinha, não é? Bem, limpei a parede, pus sacos no chão e fiz aquela coisa da cola, da fita-cola, à volta, que é para não pintar a outra parede. Se bem que eu acho que não fizeram isso da primeira vez que a pintaram, portanto, pior do que está, eu acho que não fica. Então em qual é o pior que pôde acontecer? Eu não ter tinta suficiente? Talvez. Pais que estejam a ver isto, que tenham filhos, que vão para a faculdade, cuidado, que eles ficam afetados para sempre. É que isto não me parece tinta. Pronto, e a partir deste ponto eu decidi parar de gravar, porque estava a ser muito estressante. Tive que ir comprar mais coisas, tive que ir comprar de eloente para a tinta, para tentar salvá-la. Basicamente, vou-vos mostrar como é que está a parede neste momento. Basicamente, para o que eu tinha para trabalhar, isto está icónico. Agora, o problema é que não tenho mais tinta, portanto, tenho que ir ao Le Roi, de Uber, comprar tinta, porque é das poucas coisas que está aberta ao domingo, porque aqui as drogarias e cenas ao pé de casa fecham ao domingo. E pronto, exato, hoje é domingo, amanhã começa as aulas, por isso queria acabar a parede hoje e também fazer, tipo, organizar mais coisas para este semestre e para vos mostrar como é que isto se vai organizar. Pronto, basicamente é isto. Vou-me vestir, porque estou de pijama, e vou ganhar a coragem para ir ao Le Roi. Ir ao Le Roi sozinha não é tipo o auge, tipo pessoa adulta agora de repente. Eu tive que usar este banquinho, que entretanto sujei tudo, não é? Para pintar o teto, e há sítios onde eu não chego, por isso hoje vou tentar resolver isto. Porque tinha estas duas tintas cá em casa, mas eu acho que isto ia estar cá, tipo, há 5 anos. Portanto, estavam um bocado docentes, sou capaz de ter pintado o chão. As prateleiras estavam tapadas, entretanto com a janela destapou-se tudo. Não interessa, vamos despachar e vamos ao Le Roi. E é assim que uma pessoa começa um segundo semestre. Perfeito. Você quer acabar com o teu coffee? Está aqui a jovenha housemate. De pijama. De pijama. Vai só aparecer em voiceover. Ah, isto era o cenário onde eu comia os chocolates do advento. Não é Natal! Mas não há chocotatas, mas há tintas! Exato. Vamos fazer um haul do Le Roi. Como é que o meu conteúdo chegou a hauls do Le Roi? Porque és uma mulher linda e independente. Miss Independent. Emancipada. Exato. O haul da emancipação. Então, primeira coisa, nada a ver com o quarto, mas nós tínhamos que arrumar a banheira. Portanto, comprei tipo 3 coisas desta sopa. Alguém quer saber? Acho que não. Mas é só para arrumarmos shampoas e cenas. Depois temos... Isto é a coisa mais valiosa que eu comprei hoje. Porque eu estou cheia de dores no pescoço de andar tipo assim, a pintar o teto em cima do banco e depois tinha que estar sempre a sair, mexer o banco, voltar a pintar. Havia sítios em que eu não chegava com o banco porque não tinha onde me segurar e literalmente caia de costas, não é? Então temos aquela cena, tipo pau de vassoura para tipo... Estão a perceber? Pintar. Sem ter que cenas. Último, mas não menos importante porque é literalmente o mais importante. Mucha tinta branca, mate. Temos um mini rolo para os cantinhos, dá-me jeito, e para as partes ao pé das lâmpadas. E um maiorzinho rolo. E é este, de volta. Vou vestir roupa que eu possa sujar, tipo as calças que eu tinha vestidas de pijama. E uma t-shirt de qualquer tipo da faculdade, ou assim. Vamos pintar! Aqui eu estou a dizer, mas... Temos o belo do outfit, da bricolagem. E aí tem a mão! E aí tem a mão! Amélia é patrocinada pelo Leroy Merlin. Ok, não caiu. Amélia não caiu. Não caiu. Amélia está ouviu. Está bem e está com fria. Vai por meio de pés. Pô, está muito melhor, irmão. Update, não é? Neste momento são 3 e 10. Acho que só falta mais uma de mão. Deus queira. Percebi que não fazia mal eu andar a pintar os candelheiros. Desculpem. Só virem barulhar o avião. Percebi que não fazia mal eu estar a pintar os candelheiros um bocado. Porque eu depois consigo tirar com a setora. Mas estou muito contente porque esta cor era tão chata de desaparecer e até estou a conseguir. Estou mesmo convencida que já só falta uma. E eu adorava que isso fosse verdade. Porque queria ir fazer mais coisas para preparar para amanhã. Tipo ir planear a minha semana e blá blá blá. Mas queria que isto ficasse feito. Já vou esperar até às 5. Ou 4 e meia. Não, às 5. Vou esperar até às 5 para isto ficar melhorzinho. Tenho as janelas abertas e tudo está um frio aqui dentro. Não se aguenta. E vamos ver. No mesmo sítio. Para aí às 5 da tarde agora. Estou... Ótima. Estou incrível. Estou... Incrível. Acho que finalmente fiz a última de mão. Tipo apesar de em certos sítios parecer que ainda podia levar mais um bocado. Quando seca fica sempre melhor. Por isso. Por isso. Vou tomar banho porque estou nojenta. Para também poder começar a fazer mais outras coisas que eu quero fazer com vocês. Mas acabou a saga da parede malta. Se Deus quiser. Só que é que isto seca para o meu quarto voltar ao normal. Porque neste momento está caótico. Bom malta. Finalmente saí do banho. Hoje estou mesmo, mesmo cansada. Tipo parece que não. Mas aquilo ainda é um bocado cansativo. Porque era uma parede tão escura. Eu tive que dar tantas de mãos que eu já estou tipo... Não sinto as mãos literalmente. Estou cheia de mini calos. Pronto. E agora eu vou finalmente organizar a minha semana. Eu quero explicar-vos um bocadinho como é que eu me vou organizar este semestre. Ou pelo menos neste início. Calma. Ou pelo menos neste início de semestre. Eu gosto muito de uma youtuber que é a Alia. E ela, no outro dia, num vídeo, disse que estava a fazer uma coisa que era limitar os dias de trabalho dela, tipo das nove às cinco. Estão a ver? Porque é um horário de um trabalho normal, não é? E assim ela tem tempo para fazer outras coisas e não passar o dia só tipo a melengar. E em vez de estar a fazer tipo... Em vez de demorar três horas a fazer uma coisa, demora seis porque está só a fazer outras coisas pelo meio. Percebem? E por isso, se eu trabalhar das nove às cinco, depois das cinco até à hora que eu quiser, posso fazer outras coisas. E quando eu digo trabalhar, digo faculdade, digo YouTube, digo redes sociais, etc. Estudar. Agora tem aqui a minha agenda. Vocês às vezes perguntam onde é que ela é, eu digo sempre, mas assim já sabem. Que é da Moleskine. Eu não me lembro do modelo, mas eu lembro-me que na altura eu quis comprar e estava escutada em todo lado. Diz que em que manda a da Amazon. Só tem tipo a semana aqui e aqui tem tipo linhas. Então, vou organizar esta semana com as aulas que eu vou ter porque o horário é novo e portanto eu não sei de coordenada. As coisas que eu quero fazer em cada dia, os posts que eu quero fazer, que tenho planeado fazer, quando é que quero gravar, etc, etc. Estou muito cansada hoje, desculpem, tanto está a gostar de falar. E pronto, é isto que eu vou fazer agora. Já tenho o meu horário da faculdade no Google Calendar. Se vocês não sabem, eu uso o Google Calendar, tipo, muito, para me organizar. Eu gosto mesmo muito. E pronto. E agora vamos lá, shop shop, fazer isto. Eu neste semestre, acima de tudo, quero arranjar tipo um equilíbrio. Estão a ver? Não passar o dia todo só a fazer coisas da faculdade, do YouTube e etc. Mas também não passar demasiado tempo a fazer o resto e depois deixar isso por fazer. Faz sentido? Acho que sim. Equilíbrio. Foi a palavra que eu disse que era a minha palavra de 2022. E por isso, estamos a tentar praticá-lo. Este ano, felizmente, continua a não ter aulas à sexta-feira. É que para mim é só, tipo, melhor coisa. Primeiro porque se eu quiser ir para o Algarve, posso ir à quinta à noite. Se eu quiser ver o Alex, posso ir à quinta à noite. E porque assim, tenho um dia em que, apesar de também fazer coisas da faculdade, tenho mais tempo para fazer coisas YouTube, other stuff. É bem bom ter assim um diazinho da par. Quero tentar começar a fazer uma coisa ao domingo, que é um bocado tricky. Os domingos para mim são sempre rest days. Estão a ver? Eu não faço nada da faculdade e não faço nada das redes sociais. Só que eu queria ter um dia em que eu não fosse às redes sociais de todo. E acho que o domingo era um bom dia para isso acontecer. Se bem que é o dia em que eu tenho mais tempo livre e que é mais risky, porque eu sou capaz de ir mais vezes. Ainda vou pensar neste assunto. Pronto, e agora depois de marcar as coisas que eu sei que tenho esta semana, tipo, aulas, que é uma coisa que não vai mudar, de certeza, não é? Marca as coisas que eu quero fazer, tipo, há aqui um dia que eu quero ir jantar com uma amiga minha, depois quero ir à escola de condução, porque malta, vou começar a ter aulas de condução. E código. Os dias, aqui nesta agenda, têm assim um tracinho no meio, que estão meio divididos, estão a ver? E por isso eu acho que eu vou usar metade para vida de faculdade, etc. E a outra metade para coisas de YouTube e de conteúdos. Já está malta. Para a primeira semana de aula já está um bocado caótico. Estou-me a sentir um bocado overwhelmed, porque eu já não tinha tanta coisa para fazer há muito tempo, mas eu funciono muito bem com rotinas. Outra coisa muito importante que eu tenho que fazer é tirar tudo o que é coisas do primeiro semestre, do computador, do disco e do iPad, porque eu uso os três para pôr coisas da faculdade e já não preciso das coisas do primeiro semestre. Portanto, o que eu acho que posso vir a precisar no futuro, que não é muita coisa, eu ponho um risco, mas o resto vou apagar tudo. E, by the way, malta, eu concorri a Erasmus há dois dias e estou muito contente. E estou a gostar boi das minhas opções. São três, se quiserem tentar adivinhar. Não é Polónia. Muita gente, eu perguntei no Instagram e muita gente acha que é Polónia porque foi o que eu tentei no ano passado. não é Polónia e também muita gente disse Budapeste, por causa do meu amor por Budapeste, da viagem que eu fiz. Mas também não é Budapeste. E mais não digo, vamos deixar assim. Isto é uma mensagem para a Amélia do futuro, se estiveres a ver isto, aprenda a apagar as coisas à medida que já não vais precisar, porque isto agora é só mal. Então, vamos lá. Vamos lá. Lá tomamos estas coisas. Para cá, sei lá, deixei-me de levantar, mas nem vou apresentar. Agora, se desiste, saí do outro, vou apresentar. Vamos lá, vamos até a água. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, is it. Tchau, tchau.